Sim rapaziada, e quem também fez o estreia pela seleção aí foi o bom volante Joeliton, que é do Newcastle. Fez um ótimo primeiro tempo ali, chegou até a fazer um gol, abriu o placar 1x0 para a seleção. Segundo tempo um pouco sumido, mas acho que pesou um pouco o desgaste, ele saiu ali, acho que sentiu alguma coisa, alguma lesão, saiu por volta dos 20 do segundo tempo, mas eu acredito que aproveitou a chance e provavelmente será mais vezes convocado. Veja aí como foi a estreia do Joeliton aí pela seleção brasileira. Foi do lado do Vinicius, não ficou do lado do time dele não, porque o Valencia no primeiro momento quis negar os acontecimentos. A entrevista coletiva disse que vai seguir a área da psicologia, é, quer ser psicólogo o Danilo. E aí o Silá tentou arrancar dali pela esquerda, ele é envolvente, se classificam. Nas últimas. De pé direito, levantamento, toque, defendeu, voltou Joeliton. E aí o Joeliton, tocando por um gol, emoção! E aí o ponto do Joeliton, será o primeiro gol do Camisa Guilherme. Não, ele é grande, ele é forte, é acostumado. Segundo gol dele com a camisa do Brasil, né, o outro foi naquele jogo contra o Paraguai, que o Brasil goleu por quatro. Ele com a bola. E aí a gente viu também a seleção de Guiné botando muitos jogadores altos. Cada vez mais essa força física. Aí o Joeliton. Outra vez o Joeliton. No ponto foi pro Real Madrid, e já tem uma história grande no Real. Joeliton de novo. Brasil vencendo por dois a um, Joeliton e Rodrigo, os gols brasileiros. Aí o Joeliton. De novo no Joeliton. Campeões Liga, Primeira Liga e a Copa da Inglaterra. Classificado pra Liga dos Campeões do ano que vem, depois de muitos anos com o Newcastle. E o carro com o Rodrigo. Aí Joeliton. Tentou a devolução, falta. Ramon, deu pra ver o rapaz, ia até cumprimentando o Ramon. Ter visto muitas vezes treinos abertos. Eu vi menos. Mas jogadores, todos eles com muita quilometragem, né. O trabalho. Nesse par de jogos da data FIFA de novembro. No Peru, esse jogo vai ser lá no Peru. Eu disse terça não, jogo contra Senegal. O Ramonismo é bruto, comandando os treinos, viu Luiz? O Ramonismo foi isso. Se levantou, cumprimentou ali o Danilo, fez o primeiro gol da seleção brasileira. É isso mesmo. E aí, eles estão passando ali pelo Joeliton.